As vezes eu me sinto tão sem graça Já faz um tempo que não piso na tua casa Tô até passando umas paradas Dizer assim não tô valendo é nada Tô valendo é nada Mas só que na madruga Vento forte e chuva Aproveito que ninguém me escuta Pra gritar a minha dor Tem que pode ser onde do que for Não esconde o teu resolvido Um cara tão errante Vulgo de traficante Dinheiro infelizmente Manchado de sangue Aquela ponta na gaveta As carreira de pó Carro, dinheiro, mulher Tenho tudo, mas me sinto só Faz um tempo que o filho pode Não pisa na sua casa Até pra falar contigo Estou pouco sem graça Não tô valendo é nada Mas eu olho para os montes De onde vem o meu socorro Me livra das rolo e ponte Além do horizonte Nem a areia da praia Não é o limite da sua palavra Essas garrafas estão quebradas Nesse quarto ajoelhado Chorando baixinho E a chuva caindo no telhado As vezes eu me sinto tão sem graça Já faz um tempo que não piso na tua casa Tô até passando umas paradas Quisera assim Não tô valendo é nada Tô valendo é nada Mas forte na magrura Vento forte e chuva Aproveito que ninguém escuta Pra gritar a minha dor Sei que pode ser bandido que for Não esconde o teu ouvido E eu, esse filho perdido A meu pai Eu tenho tanto pra acertar contigo Eu tô na fila dos peritos Vem vacilar contigo Mas só que eu sou isso aqui Até porque tu vem e não me deixa mentir Eu me pergunto onde é que foi que eu me meti Não passa disso Eu menti só pra mim Mas eu me escondi Por isso vim aqui porque sei que irá me ouvir E eu tô lá naquele quarto Entre quatro paredes Aonde o sol o seu sabe qual é a minha seite Eu prefiro ficar calado Eu não digo pra eles Porque eu sei quem me justifica Que nunca me deixe As vezes eu me sinto tão sem graça Já faz um tempo que não piso na tua casa Tô até passando umas paradas Dizer assim não tô valendo é nada Tô valendo é nada Mas sorte na madrura Vento forte e chuva Aproveito que ninguém escuta Pra gritar a minha dor Sei que pode ser bandido que for Não esconde o teu ouvido E eu 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 A CIDADE NO BRASIL